Agradecer a presença de todos, dizer que nós consideramos que obtivemos uma grande vitória nesse momento, o que houve nesse processo eleitoral foi que os filiados do PT, os que são aptos segundo a disciplina do Diretório Nacional, que estabeleceu quem eram os eleitores filiados do PT que podiam votar, nós fomos vitoriosos, foi um processo de 40 dias, um processo em que nós, enfrentando uma candidatura que usou a máquina da Prefeitura, nós fomos vitoriosos no debate com a cidade, sobretudo o debate com os militantes do Partido dos Trabalhadores. O que aconteceu nesse dia é algo que está sendo objeto da análise da Direção Nacional. É uma coisa sem precedentes na história do Partido dos Trabalhadores. A judicialização, no meio de um processo, com a iniciativa de ir à justiça pela candidatura adversária, na calada da noite, depois que a Direção Nacional já havia definido o colégio eleitoral de 20.131 pessoas. E a iniciativa de ir ao Judiciário, na calada da noite, para modificar o universo de filiados aptos a votar é algo que violenta o Estatuto do PT, a tradição democrática desse partido, a autonomia que a Constituição da República assegura aos partidos políticos e, portanto, o ingresso ao juízo na calada da noite, repito, que alterou, colocando no universo de votantes mais de 12 mil pessoas que não tinham direito a voto porque não tinham sido objeto da consolidação do universo pelo Diretório Nacional. Então, votaram pessoas, nesse dia, que não tinham a exigência de tempo de filiação no partido, que não estavam quentes com as obrigações de anuidade do partido, de pagamento das anuidades do partido e também mensalidades. E isso representou uma violência ao processo democrático eleitoral do Partido dos Trabalhadores. A nossa chapa se conduziu rigorosamente no respeito ao direito eleitoral e, sobretudo, ao Estatuto e ao Regimento Eleitoral do Partido dos Trabalhadores. Então, fora nenhuma, nós sequer estabelecemos estratégia de mobilização que não fosse considerando as determinações do Estatuto, segundo o estabelecido pela Direção Nacional do Partido dos Trabalhadores. Então, nós consideramos, repito, que ganhamos a eleição entre aqueles que são verdadeiramente aptos a votar, repito, segundo a definição da Direção Nacional. O ingresso, na calada da noite, ao Judiciário, induzindo o Judiciário em erro, dando-lhe informações que não são verdadeiras, levou à alteração do universo e, evidentemente, a mudança desse universo com 10, 12, 13 mil eleitores a mais que não estavam aptos para votar, isso, evidentemente, influencia no resultado. Não é por outra razão que a Direção Nacional do Partido, pelos seus dois membros da executiva que vieram acompanhar o processo, está estarecida, já determinou que vai fazer uma auditoria, já determinou que esse resultado, qualquer que seja cogitado, não é proclamado, porque esse voto pirata não pode ser reconhecido porque violenta os estatutos do Partido dos Trabalhadores. A Direção Nacional, portanto, vai fazer uma auditoria, vai constituir uma comissão que vai analisar um a um desse voto pirata. Esse voto que foi produzido na calada da noite, na calada da noite, induzindo o Judiciário em erro, numa função que violenta a tradição do Partido dos Trabalhadores e, repito, a autonomia que a Constituição dá para que a Direção Nacional de um Partido Nacional estabeleça os procedimentos e diretrizes para tomada de decisões. Então, nós vamos aguardar a tomada de decisão do Diretório Nacional, que já está consciente com essa quebra da legalidade do Partido, com essa quebra das tradições do Partido. Nós consideramos que esse processo, portanto, vai ser decidido nos próximos dias pela Direção Nacional, depois dessa auditoria, depois da Constituição dessa comissão, que vai eliminar esse voto pirata. O que nós vimos é algo sem precedentes na história do Partido dos Trabalhadores. Nós fizemos uma campanha dentro do Partido, visitando e dialogando com os militantes e filiados do Partido. Portanto, temos a consciência de que ganhamos política e eleitoralmente essas eleições com aqueles que são realmente habilitados a votar, segundo a Direção Nacional do Partido dos Trabalhadores. O que presenciamos é algo que violenta a tradição de um Partido Democrático e de um Partido Popular. Foram pessoas de outros partidos e partidos até de oposição conservadora que fizeram a campanha e que tiveram, portanto, uma intromissão no processo de decisão do Partido dos Trabalhadores.